E ae, nação celeste! Tudo bem com vocês? Bora que bora pra mais um giro de notícias aqui no nosso canal? Então vamos! Tá aí, China, bora abordar três assuntos aqui com vocês, tá? Bora falar de uma lista aí, ó, com 13 nomes pra sair do Cruzeiro no final deste ano, tá? Cruzeiro aí tem jogadores, né, que estão ao fim aí do seu contrato, que possivelmente não permanecerão na toca da raposa. Bora falar do Thiago Neves no Cruzeiro? Que história é essa? Bombardiaram, né, meu Instagram com uma postagem, vocês vão entender, mas bombardearam o Instagram com essa indagação, com essa pergunta. O que tem de verdade nisso? Bora falar sobre essa questão, sobre essa história e falar sobre o nosso Wellington Nem. Deu ruim demais, nação? Vocês vão entender o porquê, vocês vão entender o contexto. China já chega, deixa o like que ajuda demais o nosso canal, beleza? Se inscreva se você ainda não for e compartilha esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, cruzeirense. Pode ser? Posso contar com a sua ajuda? Por favor! Ou algum grupo do Cruzeiro no WhatsApp, no Facebook, enfim. Dá essa moral aí pra mim, por favor, tá? E nação, eu não poderia aqui, né, deixar de perguntar pra vocês, como eu já vim perguntando aqui nesses últimos dias, o seguinte. Você gostaria de ganhar uma renda extra trabalhando apenas uma hora por dia e utilizando apenas o seu celular? Você gostaria? Quem não gostaria? E eu tenho certeza que você também. Então, nação, você precisa conhecer o Renda Extra Express. O Renda Extra Express, ele, digamos, é um método muito simples, né, criado por um parceiraço meu, que é o Fabrício Venâncio, onde é um projeto que torna a sua vida mais fácil dentro desta possibilidade de você gerar uma renda extra na internet, tá? E olha, não importa o seu nível de conhecimento, tá? Aqui nas mídias digitais, é o método pra qualquer um, não importa se você é novo na área ou não. Beleza? Então, nação, é simples. Clica nesse link que está na descrição, é o primeiro link na descrição, ou no link que está fixado nos comentários. Dê uma olhada lá, nação, né, e seja feliz, né, encha o seu bolso, porque eu já estou aplicando esse método e já estou vendo resultado. Então, não perca esta oportunidade. E agora, nação, bora aí trazer a primeira informação, a primeira notícia aqui, neste Giro de Info. Tá na tela, China? Bora lá, ó. Cruzeiro informa que o atacante Wellington Nem, substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra o Vasco, teve detectada uma lesão muscular na coxa direita. O tempo de recuperação não foi informado. Tô aqui no Deus Medibre, mas bora aqui, ó, para o Twitter, né, do Cruzeiro, o Twitter oficial, que eles também trouxeram, né, a matéria do site, eles publicaram, republicaram, no caso, que também no Twitter, ó. Vou trazer pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Informamos que após se submeter a exame de imagem, o atacante Wellington Nem teve detectado uma lesão muscular na coxa direita, o atleta já iniciou o tratamento na toca 2 e, em breve, estará novamente à disposição da equipe seleta. Então tá aí, nação, informação ruim, né, dá ruim, nação, porque é um cara que vinha sendo titular e vinha ajudando bastante o Cruzeiro, né. Dentro daquela formação BMW, o Wellington Nem vinha sendo muito útil. Quando, né, o Lucha deu uma inventada ali, né, colocando outras peças pela ausência do Bruno José, mudou o Wellington Nem de formação dentro da estrutura tática, o Wellington deu uma caída, taticamente e tecnicamente falando, mas vinha sendo muito útil e vai fazer falta, com certeza. Sabemos que é uma posição que o Cruzeiro não tem vastas opções. Até porque qual posição o Cruzeiro tem vastas opções, né, mas que ele se recupere logo pra voltar a ajudar o Cruzeiro nessa reta final de Série B. Dentro do que ainda é possível, né. Bom, nação, vamos ser rápido aqui, tá, não vou tomar muito tempo de vocês, não. Agora, bora pra uma outra informação, pra uma outra notícia aqui no nosso canal. Tá aí, China, olha aí. Aparentemente, né, isso aqui é o Twitter do O Tempo. E aí, tem a seguinte matéria. Nação, eu recebi, sem brincadeira, mensagem no direct do Instagram de umas 15 pessoas diferentes e a maioria reportando essa mesma imagem que vocês estão vendo. Mas cá entre nós, nação, dá pra detectar rapidamente que isso aqui é mentira, que isso aqui é fake. Primeiramente, pela informação em si, né, a gente tem que analisar, o Cruzeiro tá com transfer ban, independente do jogador, é difícil trazer por conta desse contexto. Ih, nação, olha só bem aí, ó. Tudo bem que o nome do perfil é O Tempo, mas olha só o arroba. Máscara Sec, Máscara Cruzeiro Esporte Clube, não é O Tempo. Então, gente, essa informação, ela viralizou de uma forma, nesta manhã, nos grupos do Cruzeiro, que poderia, muito bem, né, não ter acontecido isso, né, se o pessoal ali não, né, não tivesse... É, vou colocar, tá, dessa forma, tá, mas não tivesse uma inocência tão grande. Vou colocar como inocência, porque muita gente compartilha, né, mesmo na maldade. Mas, pra arredondar esse assunto, vou me alongar muito, não é fake news. Thiago Neves saiu de esporte agora, essa semana, com o contrato rescindido, mas não virá pro Cruzeiro e eu espero que, enfim, dentro da sua continuidade da carreira, que ele seja muito infeliz, tá, né, muito feliz, não é muito infeliz mesmo, porque o que esse sujeito fez, tá escrito, tá visto, tá gravado e não é pra perdoar tão cedo, não. Bom, nação, abordamos aí esses dois assuntos e agora bora pro terceiro e último, né, aqui neste vídeo, notícia, nesse giro de informações. Quero trazer pra vocês agora, nação, uma lista que conta com uma quantidade considerável, tá, de jogadores que estão com o contrato se encerrando no Cruzeiro e que não devem permanecer. Bora pra tela? Aqui é o seguinte, tá, eu tô aqui em um grupo meu, é um grupo onde eu compartilho informações, notícias do Cruzeiro, vocês podem ver o link aí, ó, do, em cima, né, do Deus Medibre, que é acerca do Wellington Ney, e aqui embaixo tá justamente a lista que eu montei e compartilhei comigo mesmo, né, que eu apurei no Transfer Market acerca dos jogadores que estão com o contrato se encerrando em dezembro. Nação, eu disse 13, mas na verdade são 14 nessa lista. Mas um eu não contabilizei, que é o Sassá. O Sassá tem contrato com o Cruzeiro, ele foi emprestado, né, ao Marítimo de Portugal, mas o contrato dele acaba com o Cruzeiro agora, em dezembro, e não vai ser renovado. Então, já sabemos que ele não permanece, né, mas eu coloquei na lista aí só um caráter de conhecimento. Mas tá a lista aí, nação. Essa é a lista, eu já até cheguei a falar sobre essa lista com vocês em uma live, né, pré-jogo, mas eu não havia trazido e tava devendo isso pra vocês aqui no Giro de Notícias. Porque eu quero saber de vocês aí quem vocês acham que deve permanecer. E eu acho que vocês vão falar um ou outro apenas, porque a maioria realmente deve, ó, vazar do Cruzeiro, mas tá aí. Fábio, Lucas França, Léo Santos, Norberto, Rodolfo, Henrique, Flávio, Giovanni Picolomo, Wellington Nen, Felipe Augusto, Keke, Sassá, Sobs e Dudu. Nessa lista tem jogadores com contratos, né, efetivos que vão se encerrar e contratos por empréstimos que vão se encerrar no dia 31 de dezembro. Quem fica e quem sai na opinião de vocês, nação? Não vou dar opinião de nenhum jogador, nem pro bem, nem pro mal. Vou jogar essa bucha pra vocês e comentem aí, por favor, a opinião de vocês. Não de todos, mas de repente comenta quem você gostaria que ficasse e quem vocês gostariam que saísse e não ficassem de jeito nenhum. Beleza? Então tá aí, nação, abordamos aí essas três informações, né, trouxemos aí, agregamos agora no seu HD aí, essas informações a respeito do Cruzeiro, envolvendo o Cruzeiro, né, e gostaria que se você chegou até aqui, não esquecesse, por favor, do like, que sempre ajuda o canal. Maravilha? Então é isso, China, vou ficando por aqui, desejando a cada um de vocês uma ótima continuação de semana. Fiquem na paz, nosso senhor, até a próxima. Eu fui, tchau!